e boa tarde galera olha só pessoal estou aqui no quintal do da casa da da minha sogra e entrando aqui com o ano novo 2023 mostrando aqui para vocês essa bela plantação temos aqui cana né olha só pessoal cana cana que topada muita cana viu essa é a cana prima da cana caiana gente a famosa cana pitua olha só é aqui na cidade de flecheiras alagoas e aí pessoal eu mandei o salve para toda a galera do meu canal um feliz ano novo 2023 que vem aí com força muita prosperidade para toda a galera do canal jornal do povo né que tem nos ajudado muito nos comentários nos like estamos juntos aí crescendo sempre e sempre o salve para a galera de são paulo rio do janeiro goiás belo horizonte temos aqui outra torceira de cana olha só 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 e plantação linda não e hoje está sendo dia chuvoso dia de domingo né feriadão primeiro de janeiro e dois mil e vinte e três e temos aqui nós temos aqui banana olha só olha só que cacho que cacho que lindo cacho de banana e lindo cacho de banana a famosa banana ou não então pessoal vamos aqui descendo e temos aqui e temos aqui e manda esse pé de manga topada olha só que é tempo de manga e muita manga gente e muita manga bananeira e olha só aí ó essa plantação topada é isso aí pessoal estou aqui no quintal da casa da minha sogra aqui na cidade de flecheiras né passando aqui o final de ano dos mil vinte e dois e hoje é domingo o primeiro de a do ano dos mil e vinte e três resolvi aqui e começa a filmagem topada espetar o que temos manga cana 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 bananeira e é isso aí pessoal estou aqui na casa da da minha sogra né do meu sogro com a minha esposa minha filha E vamos aqui mostrar esse belo vídeo aqui Desse quintal aqui, valeu Um abraço a toda a minha galera Do nosso canal Jornal do Povo Nordestino Tamo junto É isso aí pessoal, olha só esse belo quintal Olha só que plantação de cana Bacana gente Esse pé de banana Pézinho de banana aí topado Daqui uns dias nós vamos aqui cortar Esse pé de banana aí pra gente Saborear Até aqui é frutifo É fértil Vamos aqui pessoal, olha só Muita pé de bananeira aqui Muito pé de bananeira Temos aqui um pé de coco Pé de coco Esse é alto viu Esse pé de coco que é alto, alto mesmo E hoje aqui pessoal Aqui nas Alagoas tá Totalmente chuvoso Muito chuvoso Muito chuvoso viu Esse pé de manga Tá carregado Esse é meu povo Um pequeno vídeo pra gente aqui curtir né Fazer uma curtição aqui Bem ali é um pé de abacate Pessoal Ali já é do outro quintal Ali é do vizinho Pé de abacate Olha só a gruçura dessa cana Ela é novinha A gente corta A gente corta A garganta dela Corta isso aqui Pedaço E planta Chama-se a garganta da cana Da cana caiana Olha só Belíssima cana É doce Essa cana aqui Ela é doce 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 Como mel Como diz o ditado Doce Doce Como mel Olha a gruçura da cana Gente Se a gente não chupar Ela Ela resseca o caldo todinho Doce Doce Como mel É isso aí galera Um vídeo pra gente curtir hoje 2023 Primeiro de 2023 Domingo E valeu Até o próximo vídeo Galerinha aí Comenta aí O que achou desse vídeo Dessas canas bacanas Topado aí O primeiro vídeo De 2023 Pessoal Mostrando aqui O quintal Da Da casa Da minha sogra E do meu sogro Na cidade de Freixeiras Alagoas Valeu Tamo junto